Food Service em um minuto. Food Service é o mercado que compreende todas as refeições, lanches e bebidas preparados fora de casa. Recentemente se agregou ao final dessa frase, incluindo o delivery e o take-out. Ou seja, a ênfase em que Food Service está ligado ao tema da preparação fora de casa e que aquilo que se come ou que se consome por delivery e take-out também foi preparado fora de casa. Isso é Food Service no Brasil e no mundo. Muito bom! Quanto tempo deu? Deu um minuto?